A Feira do Comércio de Oricuri está com estandes diversificados e no momento estamos na UNIDERC, União de Instituições para o Desenvolvimento. No momento vamos falar com Nery Eugênia, que é coordenadora regional. Nery Eugênia, para você, qual a importância desta Sexta FECOL? Bem, tudo que a gente está expondo aqui serve para o desenvolvimento da região, não somente para o Polo Oricuri, mas para toda a região, onde atrai toda essa clientela de outras localidades, enfim, investidores, onde deixam seus produtos a serviço, mas acessíveis à população de Oricuri. O que a FECOL, Feira do Comércio de Oricuri, está trazendo de benefício para a UNIDERC? Apesar da UNIDERC, UNIDERC significa o quê? União de Instituições para o Desenvolvimento Educacional Religioso e Cultural. Então, a UNIDERC já está com muito tempo, com algum tempo, já no mercado. E aqui mesmo, o Polo de Oricuri, na região do sertão do Araripe, onde a gente já está se instalando, vai completar agora um ano, dia 9 de junho, tentando se consolidar. E buscando mostrar para toda a população, não somente de Oricuri, mas de toda a região circunvizinha, a qualidade que se tem e o nosso diferencial. Que contribuições a Sexta FECOL, Feira do Comércio de Oricuri, está trazendo para a UNIDERC? Bem, é uma satisfação enorme ter esse espaço, esse momento de poder expor os nossos trabalhos e de como funciona a nossa instituição. Mostrando o nosso diferencial, o nosso marketing, na realidade, que é a questão do grupo forte, que é a qualidade que requer. E é isso que a gente está trazendo para a população. Onde a gente está se consolidando, apesar de ter algum tempo já no mercado, mas Oricuri completa um ano agora, dia 9 de junho. E temos duas turmas de mestrado, e turmas de graduação já se expandindo em toda a região do Araripe. Obrigado.